UNIVERSO SUPERINTENDE E ela fala que é muito sério Ele fala que então seria muito estúpido Da parte dele pedir o número dela E ela fala que definitivamente sim Ele fala que pelo menos Ela poderia dar uma rede social dela Mas ela fala que ele não faz o tipo dela Ele pergunta se ele não faz o tipo dela E fala que então é zero chance De ele conseguir ficar com ela E ela dá a entender que realmente é zero chance De ele conseguir alguma coisa com ela Ele fala que respeita isso E que foi um prazer conhecê-la Mas quando ela se aproxima Ele fala que ela voltou rápido Ela pede desculpas e pergunta se esse carro é dele Ele fala que esse é um dos carros dele E pede pra ela sair da rua Porque ele não quer que ela seja atingida por um carro Ele pergunta se ela gostou do carro E ela fala que o carro dele é muito legal Ele fala que ele sabe que todos os dias Muitas pessoas querem tirar foto com o carro E quando ela pergunta se o carro não é alugado Ele a deixa constrangida de tanto rir Em seguida ele fala que o carro é dele mesmo E ela diz que o carro dele é muito legal Ela pergunta afinal de contas quantos carros ele tem E depois que ele fala que tem uma pequena coleção Ela fala que adoraria ver Ele fala que adoraria levá-la para ver Mas ele sabe que ela tem namorado E que ele não quer interferir Ela diz que isso não é um problema E ele pergunta se o namorado dela não é um problema E ela fala que não Ele pergunta se ela quer ver o interior do carro E como ela diz que sim Ele fala que ela pode entrar Ele pergunta se ela já esteve num carro desses antes E ela diz que não E fala que na verdade nunca tinha visto um carro como esse E dentro do carro Nesse momento da conversa Ele fala que achou muito estranho Porque primeiro ela disse que ele tinha zero chances de ficar com ela E que tinha namorado Mas que assim de repente ela resolveu voltar Ela diz que pensou melhor e que achou que deveria voltar para pedir desculpas E que deveria dar uma chance para ele Ele fala que ela deveria ter dado a chance para ele logo de começo Porque agora como ele vai saber que ela não está interessada no dinheiro dele Ela diz que esse não é o caso dela Porque ela só estava com pressa para encontrar a amiga dela Ele pergunta se ela não precisa mais encontrar a amiga dela Mas ela diz que prefere estar com ele Ele fala que quando ele se aproximou para pegar o número dela Ele teve a impressão de que ela não era uma pessoa boa E que depois de repente Ela se aproximou perguntando sobre o carro E fala que ele ficou confuso sobre ela E já ela diz que ela não é sempre assim Mas ele muda de assunto E pergunta se ele pode tirar uma foto dela E ela fala que pode Ele pergunta se ela tem certeza E ela fala que sim Ele fala que muitas pessoas hoje em dia Precisam de Photoshop Mas que ela não precisa porque ela é muito linda Ele fala que vai postar na rede social E que os seguidores dele vão gostar E como ela fala que também tem rede social Ele pergunta quantos seguidores ela tem E ela diz que tem aproximadamente 10 mil seguidores Ele fala que ela é uma mulher muito bonita E que ela só precisa saber se mostrar mais E que quando ele postar a foto E os seguidores dele souberem que ela é interesseira Ela vai ficar muito famosa Ela pergunta o que ele disse E fala que ela não é interesseira Ele fala que por tudo que aconteceu Ele pensou que ela era E que ela não precisa ficar assim Ela pergunta se ele vai postar a foto dela Dizendo que ela é interesseira Ele fala que só está querendo ajudar E já ela fala que ele está parecendo maluco Ele pergunta se ela não quer ser conhecida E que ela deve mostrar quem realmente ela é Ela fala que não é interesseira E que vai sair do carro dele E como ele dá tchau pra ela Ela fala que ele nunca fez o tipo dela E ele termina dizendo Que isso prova que ela é interesseira Esse vídeo já começa com o Nate mexendo na lixeira E quando essa garota passa Ele pergunta se ela poderia ajudar com alguma coisa Ela fala que lamenta Mas que não tem nada ali com ela Ele pergunta se ela tem certeza E ela diz que sim E fala que não está com a bolsa dela Ele fala que tem sido muito difícil Porque ninguém tem ajudado ele E que ele está com muita fome Ela pergunta quanto tempo ele está ali Ele fala que está vivendo como morador de rua Há uns dois meses E que agora está fazendo muito frio E que ele ficou doente E que não conseguiu encontrar ninguém para ajudá-lo Ela fala que não tem nada ali com ela Mas que ela pode correr Para buscar alguma coisa para ele comer Ele pergunta se realmente ela não tem nenhum dinheiro Mas ela fala que não trouxe nada com ela Então ela pergunta se ele gosta de pizza E ele diz que para falar a verdade Já faz muito tempo que ele não come uma pizza Ela fala que tudo bem E diz que tem um lugar ali perto E que ela vai buscar alguma coisa para ele comer Ele fala que não queria incomodar E ela diz que não vai ser incomodo algum Bom, mas esse é o momento em que o amigo do Nate Entra em ação O amigo do Nate se apresenta para a garota Mas já o Nate ele faz passar vergonha O amigo do Nate pergunta o que ela está fazendo ali E como ela diz que está conversando com ele Ele fala que não está vendo ninguém E pergunta onde está a outra pessoa Ele a chama para sair com ela E fala que um cara como esse Jamais vai ter uma chave como essa na mão E pede para ela sentir o poder dessa chave na mão Ela fala que está ótimo Mas que não vai sair com ele Então ele fala que ela não sabe o que acabou de perder E ela começa a rir e fala que nunca viu um cara tão doido quanto ele Ela diz que lamenta por isso E que vai comprar as coisas para ele e já volta E depois de alguns minutos ela volta e traz a pizza para o Nate O Nate agradece e fala que faz muito tempo que ele não come uma pizza E depois de um longo tempo ali conversando com ela Ele acaba contando que é uma pegadinha Ele fala que pode perceber que ela é uma garota humilde Que perdeu o tempo dela para ajudar alguém que estava precisando E conta que na verdade aquele cara da Ferrari é o amigo dele E que ele ficou impressionado quando ela decidiu rejeitar o dono de uma Ferrari Para ajudar um morador de rua E depois de também dizer que ela tem um ótimo coração Ele fala que vai buscar o dinheiro para pagar a pizza que ela comprou E pede para ela esperar que ele vai buscar o carro dele Que não por um acaso é a Ferrari Esse vídeo começa com o Nair dizendo para essa garota Que ela é muito linda e que ele gostou do cabelo dela Ela agradece o elogio Mas diz que ele não faz o tipo dela Ele pergunta por que Mas ela simplesmente pede desculpas E nesse momento ela dá um oi para ele E já ele pergunta o que está acontecendo Ela fala que ele ainda não disse o nome dele Já ele fala que o nome dele é Nair e que não está entendendo Ela fala que ficou nervosa porque ele chegou de repente E que a pegou de guarda baixa Ele fala que vai nessa já que ela disse que ele não faz o tipo dela Ela diz que não é verdade e que isso aconteceu Porque ele a pegou desprevenida e que ela ficou sem saber o que dizer Então ele fala que vai sair do carro para poder falar com ela Ele sai do carro e pergunta o que aconteceu E ela pergunta o que ele quer E já ele diz que ele que quer saber o que ela quer Então ela se apresenta e diz que é um prazer conhecê-lo Ele fala que é um prazer conhecê-la e diz que não está entendendo Ela fala que só gostaria de conhecê-lo e pergunta o que ele faz para ter um carro como esse Ele diz que faz muitas coisas e conta para ela que ele é um empreendedor E como ela diz para ele que eles poderiam dar um passeio para se conhecerem melhor Ele sugere que eles entrem no carro para conversarem melhor sobre isso E depois de um tempo ali conversando com ela, ele a convida para ir para a casa dele Ela até aceita, mas diz para ele que primeiro ela quer ir para o shopping fazer compras E pelo que deu para entender, ela quer que ele pague Ele fala que chegou a hora dela sair do carro dele E ela pergunta se ele quer que ela saia E como ele fala que quer que ela saia, ela fala que ele é muito doido Ele pergunta se realmente é ele que é o doido aqui, já que ela quer que ele pague as contas dela Ele pede para ela sair do carro e como ela fala uma palavra bem pesada Ele fala para ela medir as palavras dela E ela termina dizendo que está medindo bem as palavras dela O Landon pede com licença e fala que ela é muito linda E em seguida pergunta o nome dela E depois que ela diz o nome para ele, ele pergunta se ela não vai apertar a mão dele Ela fala que não é um bom momento para ficar apertando as mãos Ele fala que ela não está usando máscara, muda de assunto e pergunta a propósito como ela está Ela diz que está ótima e também pergunta como ele está Ele fala que está ótimo, mas que melhorou muito depois que ele a viu E em seguida pede o número dela E como ela diz que não, ele pergunta se ele não pode ter o número dela Ela fala que o noivo dela não gostaria disso Ele diz que entende e deseja para ela um ótimo dia Mas assim que ela percebe que o carro é dele, ela tenta falar alguma coisa Mas ele não entende e pede para ela chegar mais perto Ele pergunta se ela mudou de ideia e resolveu dar o número para ele Ela diz que sim e quando ela começa a dizer alguma coisa, ele pede para ela chegar mais perto Ela fala que definitivamente não estava sendo ela, por isso decidiu voltar Ele fala que entende, mas que agora ele precisa ir Ela diz que ele não precisa pagar com a mesma moeda, mas que ela não está tendo um dia bom hoje Ele fala que ela deixou muito claro que não estava interessada nele E como ela fica na frente da porta do carro, ele fala que está tentando entrar no carro Ela fala que se ele quiser, ele pode pegar o número dela e assim eles podem se conhecer melhor Ele fala que vai pegar o número dela e quando for conveniente para ele, ele liga Ela fala que também ele não precisa ser tão rude Ele fala que não está tentando ser rude, só está tentando tratá-la da mesma maneira que ela o tratou no começo Ela fala que tudo bem, mas que agora ela está dando o número para ele Ele diz que agora que ele tem o número dela, ele vai ligar para ela e pergunta o que ela vai fazer agora Ela fala que gostaria de entrar no carro e ele pergunta porquê Ela fala porque ela gostaria de conversar com ele e saber mais sobre ele E depois de mais algum tempo ali se fazendo de difícil, ele acaba a convidando para entrar no carro E nesse momento da conversa, ela se interessa pela situação dele financeira e pergunta também em que ele trabalha Ele conta para ela que ele trabalha com criptomoedas, mas que esse mercado quebrou e que ele acabou perdendo muito dinheiro E dá a entender que ele não anda muito bem de grana E ela pergunta se ele está falando sério Ele diz que está falando sério e que realmente ele não anda muito bem de grana no momento Ela fala que vai ter que pensar melhor sobre isso e que ela foi enganada por esse Tesla Ele fala que esse carro não é um Tesla e já ela diz que tanto faz E depois que ele pergunta o que ela quer dizer, ela pega pesado e fala que ele além de gordo é falido Ele fala que ela é interesseira e que o fato dele ser gordo não a impediu dela entrar no carro dele E conta para ela que ele está muito bem financeiramente e que ele só estava testando ela E que jamais ficaria com uma garota como ela E depois de mais uma vez chamá-la de interesseira, ele pede para ela dar um fora do carro dele O Kyle se aproxima dessa garota e fala Meu Deus Então ela pergunta porque ele está olhando assim para ela Ele fala que está olhando para ela porque ela é muito linda E em seguida pergunta o nome dela, mas ela fala que está bem do jeito que está Ele pergunta se ela não quer falar com ele E mais uma vez ela fala que está bem Ele ainda fala que gostaria de ter o número dela, mas dava para ver que era a causa perdida Bom, mas isso antes dela ver o carro dele E ela pergunta para que ele quer o número dela Ele fala que vai querer o número dela e também uma foto para poder pedir para o Papai Noel o presente desse ano Ele pede para ela chegar mais perto e pergunta o nome dela Ela diz que o nome dela é Valentina e ele fala que o nome dele é Kyle e pergunta para onde ela vai Ela fala que estava indo comer alguma coisa com as amigas dela e ele pergunta se ele pode ir junto Mas ela fala que não sabe Ele sugere que ela desmarque com as amigas dela para ir com ele Ela pergunta se o carro é dele e ele diz que sim Ele pergunta se ele tivesse um carro como aquele e se ela não estaria falando com ele E ela responde dizendo que as pessoas que ela anda também tem coisas legais Ele pergunta se ele estiver fingindo que o carro é dele só para chamar a atenção dela se ela vai falar com ele Ela diz que não e pergunta se o carro é dele ou se não é E só depois que ele confirma que o carro é dele ela pergunta se ele quer passar o número dele para ela Então ele fala que vai digitar o número dele Ela fala que gostou do carro dele e ele pergunta se é só isso que ela gostou Ela diz que não mas fala que gostou muito do carro dele Então ele fala que vai mostrar para ela Ele fala que uma garota bonita como ela combina com o carro dele E aí E dentro do canto, dentro do carro, ele fala pra ela, Meu Deus, o que que é isso? Você é muito linda. E pergunta onde ela estava esse tempo todo da vida dele. Ele pergunta se ela mora em Miami. Ela diz que sim e em seguida explica pra ele que ela mora em Miami, mas que veio da Colômbia. E nesse momento, dentro do carro, ela recebe uma ligação. E pela maneira que ela olha para o telefone, ele pergunta se é o namorado dela. Ela diz que é uma amiga dela e que ela não vai atender. Ele fala que está achando estranho e que talvez seja melhor eles ficarem por aqui. E como ela pergunta porquê, ele fala que ela está agindo estranho e que ela não quis falar com ele no começo. Mas que assim, de repente, ela decidiu voltar e perguntar se o carro é dele. Ela diz que ainda assim continuou conversando com ele. Mas ele diz que só depois de descobrir qual era o carro dele. E depois que ela fala que tomou a decisão que ela quis, ele fala que ela está parecendo mesmo uma interesseira. Ela pergunta se é isso mesmo que ele acha. Ele fala que com certeza e que se ela estivesse ali por causa dele, tudo seria diferente. Mas como não é o caso, ele pede para ela sair do carro dele. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.